Quem nasceu na vista alegre, não teme tempo ou desgosto Há de encontrar outro ofício, pra continuar a contendar Mas não esquece que o pranto desceu nas vergas do rosto Naquele dia encárdido, em que pôs a carreta à venda Desceu o rancho sem reboco, a luz de velhas lembranças Um carreteiro olha a estrada, feito um pássaro sem asas As buzinas já não gemem, hoje lhe resta esperança E uma carreta ancorada, pra sempre em frente das casas O que reserva o futuro, pra quem viveu carreteando Fazendo frete que tanda, com chuvaradas e estios A CIDADE NO BRASIL Toda memória da terra, guardada em seu interior Elementar condição Aroma, raiz e flor Pediu ao choro da sangra, pra melodiar seu silêncio E ao bordão preso, ao juncal, triste prelúdio de vento Que beijam o incerto nas sombras, pra revelar entre os galhos A viva intenção do som, que tece a imagem dos raios Que embalam sonhos pequenos, por onde a vida passeia Da aranha que nada é saca, refaz seu rancho de teia Ou a flor sobre o caudal, que segue só seu caminho Deixando o caraguatá, chorando a lança do espinho Ou a flor sobre o caudal, que segue só seu caminho Deixando o caraguatá, chorando a lança do espinho Abrigou o indianismo dos afilhados da terra Que tinham as mesmas almas dos pastos e das macegas Foi semente, repitanga, tarumã e corticeira Com abiju e coronilha, estradeando rios e sangas Eu também já fui morto, sei de ti pela razão Dessombrar novos rebentos, pra seguir constelação No céu verde panteano, deixa a rua sementeiras Ondulante pelos pastos e passos da minha querência Voltamos com o TVE nos festivais Hoje acompanhando a vigésima edição do festival Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel Vamos ver agora mais concorrentes Que passaram pelo palco do festival No parque tradicionalista Rincão das Carretas Molhadeiras são três pedras Com três histórias iguais Sulca das pedras de arroio Com braços, couro e ramais Três irmãs de céus e terra Acolheradas em si Redondas luas pampianas Iguais as luas daqui Pedra nobre primitiva Qual matéria mineral Se perdeu na tropelia Nas cruzes de algum bagual Era o arame de antes Mangueira do descampado Que um tiro de volta em meia Lhe arremessou pra o passado O tempo plantou-lhe raza Depois da primeira queda Semente que não germina A terra pra sempre hospeda A manicla era o punho De muitos braços se arrua E hoje descansa solita Distante das outras duas Na empunhadura da mão O retovo era o começo Pra se enredar em seguida Na precisão do arremesso As três juntas Eram uma no golpe de algum buleu E na lenda do cacique E na lenda do cacique Viraram estrelas do céu Ficaram órfãs no campo Relíquias de um tempo novo Perpetuando na pedra O imemorial de um povo Justificando o teu nome Transcende a história que tem Por boleadora persiste Que às vezes derruba alguém Herança índia voenga Deu o ancestral guerreiro Que me encontrou tempo afora Sem eu mesmo ser herdeiro Uma a uma encontrei Dentro da própria razão De entregar ao pago inteiro Este apego ao meu chão O tempo plantou-lhe rasa Depois da primeira queda Sem mente que não germina A terra pra sempre hospeda A Manicla era o punho De muitos braços charrua E hoje descansa solita Distante das outras duas Subida do acidic do natural E hoje descansa solita Ela era o tipos de humanidade É muito mal E hoje descansa solita Somos está o solimil That uczuou E hoje descansa solita Era o tee Ele lamenta O salsal no vai e vem Adorna a guarda do rancho A vista que enxerga a mangas No quadro curto das casas O mover a pé de vasa Num tranco de quem vem vindo E a barbela vai tinindo Recostando o freio na água Quantas ponchadas negoadas Deixaram luzir seus tempos Nesse lagão de potreiro Pegado junto das casas Quantas ponchadas negoadas Deixaram luzir seus tempos Nesse lagão de potreiro Pegado junto das casas Nesse lagão de potreiro Pegado junto das casas Nesse lagão de potreiro Nesse lagão de potreiro Com a cincha igual atrasada Frouxou a boca da oveira Quem charcou a trança da rédea Palmeando na água as presilhas Quantas ovelhas Quantas oveiras tortilhas Mataram a sede e a volta Ônicoacistrez é chureiro Índio das dobras do campo Música Hoje mais pra o fim da tarde Vou tirar um potro na estrada Que ontem quase que se empachar Correndo boi na canhada Mas confesso que é desculpa Pra cruzar no teu ranchinho Que há dias tô com essa balda De te pensar com carinho A tu não decorrer vaca E um buçal de coração Só pra estar de boa vista Quando cruzar teu rincão Tô rezando desde agora Pros santos que eu nem sei bem Que tu estejas na janela Com olhos de querer bem Morena, quando me acenas Eu nem sei bem o que penso Talvez tu tenhas mandinga Pois sinto que me respinga As flores que traz no lenço Morena, quando me acenas Eu nem sei bem o que penso Talvez tu tenhas mandinga Pois sinto que me respinga Vem vivo Já não sei bem o que penso A memória As flores que tu tenhas mand reunion Mais me entendi